Será que Deus te enganou? É exatamente para neutralizar e para vencer este mau pensamento e essa tentação que poderia se apoderar do coração dos seus discípulos, que Jesus se antecipa e, pela segunda vez, no Evangelho de São Lucas, anuncia a sua paixão. Jesus transfigurou-se diante dos céus. Jesus acabara de expulsar demônios. E a palavra vai dizer que todos estão admirados com os feitos do Senhor. E Jesus, então, não perde a oportunidade de anunciar-lhes a sua paixão. O Filho do homem será entregue, será morto. Aquelas palavras são duras para o coração dos apóstolos. Eles não conseguem compreender a profundidade, mas como nos diz os padres da igreja, não é por causa da limitação da sua inteligência, mas é porque ainda são limitados no amor. Muitas vezes também na nossa história parece que Deus está morto. Ou sofremos essa tentação de que, será que Deus me enganou? Prometeu e não cumpriu a sua promessa? Na verdade, estamos com a mente, com o coração, com o olhar embotados. E por isso não conseguimos perceber o desígnio benevolente do Pai. Não conseguimos perceber a maneira como Deus está agindo na nossa vida. Como aquele exemplo que tantas vezes já trouxemos aqui em cada dia. Nos admiramos que ali onde deve ser erguido uma grande catedral, um grande prédio, se cave em profundidade. Comportamos-nos então como loucos e insensatos. É verdade que nesses momentos de dor, nesses momentos de profunda escuridão, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja novena estamos celebrando, estamos rezando no rosário da madrugada, nesses momentos de profunda dor, precisamos olhar para o céu. respirar, não perder a esperança, não perder a fé. São esses momentos em que estamos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Por isso que o Senhor diz naquela hora derradeira, vigiai e orai, para não cair, dizem tentação. E que esta maravilha de sermos família de oração. Porque tantas vezes, nesses momentos em que a única oração que consegue sair de nós é aquela oração regada às lágrimas, onde as lágrimas falam por nós. Nós mal conseguimos balbuciar alguma coisa porque a dor nos faz tombar. E nesse momento, a graça de termos amigos e irmãos que intercedem por nós. Qual outro sirineu que carregam essa cruz conosco, porque sozinho nós não pudemos? Jesus também não carregou a cruz sozinho. Ele aceita a ajuda daquele sirineu, não que ele não pudesse, mas para dizer a mim e a você que precisaríamos de ajuda nesse caminho no calvário da nossa vida. Não são os milagres e os prodígios que Jesus realiza ontem e no hoje da nossa vida abundantes. Testemunhamos todos os dias milagres em nosso meio. Deus é bom todo o tempo, mas a salvação, a salvação, aquela que nos lança na eternidade, é por meio da cruz. A cruz tocou, toca e tocará a nossa vida. Esse pensamento mal, esse ar envenenado vai sendo dissipado e vai contaminando o nosso coração e a nossa mente. Logo você que rezava tanto, logo você que sempre procurou seguir os mandamentos do Senhor, logo você que servia na igreja, você que acorda para rezar o rosário na madrugada, logo você é o veneno do maligno. E no meio daquela prova, compreender que é Deus nos amando. Nós não vamos escapar do calvário da nossa vida, não vamos. Você que está pedindo e clamando pela conversão da sua família, a cruz irá tocar e é um grande bem, é um grande tesouro. O Senhor vai dizer, guarda isso dentro do vosso coração, porque o que eu estou dizendo é um grande tesouro. Não saiam anunciando ainda por aí, porque aquelas pessoas mais fracas, ainda embotadas no amor, não vão compreender. Mas vocês que caminham comigo há tanto tempo, eu preciso dizer isso a vocês. Guardem isso no coração. E quando acontecer, recordem-se que eu já havia, predito, eu já havia anunciado. Mas não temam, porque eu ressuscitarei. Nem a morte poderá me dominar. Eu sou o Senhor e eu venço sempre. O mal não tem a palavra final. A dor, o sofrimento, não é a palavra final. Não é. É por isso que Ele vai nos dizer, na sua palavra, eu enxugarei toda a lágrima. E lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Passou. Essa é a promessa do Senhor. Eu não sei como essa palavra hoje te encontra, filho amado, filha querida, eu não sei. Mas que essa palavra hoje possa ser esperança no teu coração, como diz Santa Tereza Benedita da Cruz. Marte, nos campos de concentração nazista. Monja Carmelita. Cruz. Nossa única esperança. Cruz. Nossa única esperança. Vamos ao Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 43 ao 45. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse Ele a seus discípulos, Gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No tempo certo, eles compreenderão, crescerão ainda no amor ao Senhor. Receberão um coração, um olhar, receberão um olhar de águia. E com fé e com amor conseguirão enxergar muito mais longe a eternidade. Suplica ao Senhor a graça do fortalecimento, a graça de uma fé firme, de uma caridade ardente, a graça da esperança. Essas virtudes necessárias para que possamos atravessar este vale e chegar então à glória, contemplar, viver a glória dos filhos de Deus. Nos recomendemos então à Santíssima Virgem Maria pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Permitir que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquela que no Calvário do Seu Filho, que foi também o Seu Calvário, permaneceu de pé, sustentada pela fé, pelo amor. Que a Virgem das Dores seja inspiração hoje, o Seu dia, e que as lágrimas de sangue da Virgem Santíssima libertem o teu coração de toda opressão, de toda palavra má, toda palavra envenenada, todo pensamento e sentimento mal. Vigimos a graça da libertação pelos méritos das lágrimas de sangue da Virgem Maria. Compartilhe esta palavra, que certamente iluminará a mente e o coração de muitos dos teus irmãos. Compartilhe. Deus abençoe você, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti